O calor chegou a ficar insuportável na Itália, cujos termômetros chegaram a registrar quase 50 graus na semana passada. Neste zoológico em Roma, a solução foi oferecer aos moradores frutas congeladas como parte da dieta. Os responsáveis pelo bioparque consideram que esta é uma ocasião especial para todos comerem bem e se divertirem. Esta é uma onda de calor excepcional e certamente alguns animais, aqueles de regiões tropicais, são melhores em tolerar o calor do que outros. Mas mesmo para eles, precisamos encontrar soluções. Uma delas é mudar um pouco a dieta, aumentar uma dieta rica em água, açúcar, frutas e vegetais. O sul da Europa enfrenta um calor intenso e graves incêndios neste verão. De acordo com cientistas, o fenômeno se intensificou diante de mudanças climáticas. Espera-se que a atual onda de calor dure alguns dias, mas a depender dos cuidadores, esses animais vão ter um pouco de alívio.